Mas ele está certo, porque nós não vamos sair das ruas e nós não vamos dar mal para ele. E que nós vamos entrar na universidade, nossos filhos vão entrar na universidade. Não adianta, nós já derrotamos muitas vezes nas ruas, então é nas ruas que nós vamos derrotar. Nós não vamos sair e nós não vamos...